E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre o tão aguardado Jeep Commander, que é o SUV médio grande que vai ficar posicionado acima do Compass por aqui e esse carro acabou de chegar com preços muito competitivos e vocês vão ver no vídeo de hoje que ele pode ser sim uma boa opção frente ao próprio Compass, pois é, ele pode ser melhor que o Jeep mais vendido do país. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram é underlinegaragem2.0 Um fato que ninguém esperava é que a Jeep um dia chegaria a ter carros entre o top 10 e as dos veículos mais vendidos do Brasil. E por mais que antigamente a marca fosse conhecida por somente vender carros caros como o Grand Cherokee, hoje ela emplaca absurdamente bem no país, depois que ganhou produção nacional e dois modelos de entrada. Primeiramente, a marca apresentou em 2015 o Renegade, SUV compacto que vendeu muito bem durante anos e até hoje ele se mantém como o compacto mais emplacado do país. Mais tarde, em 2016, foi a vez do Compass, SUV médio realizar a sua estreia por aqui e o que mais impressiona é que ele se tornou um sucesso absurdo. Em alguns meses, ele chega a vender mais até que o Renegade, mesmo em algumas versões chegando a custar o dobro do compacto. Para manter a sua liderança entre os SUVs aqui no Brasil, a marca americana resolveu produzir outro SUV, com um projeto desenvolvido 100% no país, assim como o Compass, e agora entra em cena o intermediário grande Commander, com capacidade de levar até sete ocupantes e oferecendo inúmeras tecnologias para fazer dele um sucesso em vendas, assim como seus irmãos menores. Produzido sobre a excelente plataforma Small Wide 4x4, a mesma onde são feitos os jeeps Renegade e Compass e a Fiat Toro, a arquitetura do Commander é sofisticada e o modelo entrega aços de alta resistência, além de uma rigidez torcional maior que a do irmão menor Compass. Em dimensões, o Commander não é nada pequeno e belisca o porte de um Toyota SW4. São 4,76 metros de comprimento, 2,79 metros de entre-eixos, 1,85 de largura, 1,70 de altura nas versões a diesel e 1,68 nas flex, pesando 1,715 quilos nas versões flex e 1,908 nas diesel, com capacidade total para até 661 litros de bagagem no porta-malas, com a última fileira de bancos rebatida, já que quando levantada, esse volume cai para 233 litros. O estilo é inspirado no novo Jeep Waggoner, que é vendido somente no mercado norte-americano. Temos na frente grade com as sete fendas, porém com o centro em black piano, o que dá uma certa impressão de que os faróis full LED se interligam pela faixa preta. Há também aplique em cinza no para-choque e tanto as luzes de neblina quanto as diurnas também são em LED. Nas laterais, o grandalhão conta com moldura dos vidros cromada, teto pintado em black piano e as belas rodas contam com 18 polegadas nas versões Limited e 19 na topo de gama Overland. Passando para a traseira, o Commander oferece aplique em cinza no para-choque, spoiler integrado, régua cromada e lanternas também full LED. No interior, o Jeep se aprimora frente ao Compass e é bem mais luxuoso que o SUV médio. O acabamento é excelente, com materiais de ótima qualidade. Há também couro no painel e bancos revestidos em suede. Ao todo, você pode optar por três opções de cores para os revestimentos, sendo elas gelo, marrom e preto. O espaço interno é espetacular graças ao enorme entre-eixos e cinco adultos vão bem, porém somente duas crianças vão confortáveis na terceira fileira de bancos. Em equipamentos, o SUV é extremamente completo e conta com um banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, luzes ambientes em LED no console, carregamento de celulares por indução, seletor de modos de tração, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, climatização de duas zonas com saídas de ar para as três fileiras de bancos. Há também seis tomadas USB espalhadas para todos os sete lugares, sistema de som premium da marca Harman Kardon, com nove alto-falantes mais um subwoofer, o volante é multifuncional, há também painel digital de 10,2 polegadas de alta definição configurável completo, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, partida remota à distância através da chave, entre muitos e muitos outros. A multimídia também oferece 10 polegadas e a tela conta com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, e temos a assistente virtual Amazon Alexa e a interface da tela é muito boa. Em motorização, o Commander não surpreende ao entregar as mesmas opções já presentes no Compass hoje. Especificando melhor eles, o modelo oferece o bloco 1.3 Turbo Flex com injeção direta de combustível, que gera bons 185 cv e 27,5 kgfm de torque, sempre associados a uma transmissão automática de 6 marchas e, neste caso, tração dianteira. O desempenho é ok, já que ele é um carro de 7 lugares que não tem pretensão de ser esportivo, e as médias de consumo são boas. A melhor opção mesmo continua sendo o 2.0 Turbo Diesel, que foi aprimorado no Commander para entregar mais torque. São os mesmos 170 cv do Compass, porém com superiores 38,7 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 9 marchas e tração integral. O desempenho é ok e as médias de consumo muito boas. O Jeep nas versões a diesel recebeu um novo conversor de torque em relação ao Compass, para o ganho na força do powertrain. Se tratando de um Jeep, o Commander tem suas vantagens frente aos rivais nas variantes diesel, que entregam um apelo maior no fora de estrada. O americano conta com um ângulo dianteiro de ataque de 26 graus e 2 cm a mais na altura da suspensão, ambos itens exclusivos para as versões a diesel. Também temos tração integral inteligente sob demanda, com dois modos exclusivos para o off-road. Há também controle de descidas, primeira marcha reduzida e bloqueio do diferencial que auxiliam e muito o motorista na hora de enfrentar obstáculos mais difíceis. Em segurança, o belo Jeep é extremamente bem equipado e assim como de costume nos carros da marca, ele dá exemplo. Temos em todas as versões, set airbags, controle de tração e estabilidade, freios a disco com ABS nas quatro rodas e controle anticapotamento. O Jeep também dá exemplo nos assistentes ativos e passivos, ofertando alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, comutação de farol auto-automático, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de mudança de faixa, assistente de correção de faixa, piloto automático adaptativo, entre muitos outros. Surpreendendo todo mundo, o novo Jeep Commander não veio absurdamente caro como nós esperávamos, que era algo entre R$ 250.000 e R$ 300.000. O modelo entrega duas versões para cada motorização, ambas sendo Limited Flex e Diesel e Overland Flex e Diesel. O SUV parte de R$ 199.990 para a Limited Flex e custa R$ 219.990 na Overland Flex. Já para as versões com a cobiçada motorização a Diesel, o Commander Limited Diesel sai por R$ 259.990, já o Overland com o mesmo propulsor atinge os R$ 279.990. Em uma comparação básica hoje, um Jeep Compass S 1.3 Turbo Flex sai por R$ 210.260, e perto do Commander Limited Flex ele simplesmente não faz sentido algum. Enfim, com certeza o Commander veio para revolucionar o segmento, e seu sucesso, assim como o dos dois irmãos menores, é garantido. Outro rival que bate de frente com o Commander é o Tiguan R-Line, que não conta com versões Diesel e custa hoje R$ 236.990 sem o teto solar. São R$ 16.000 mais caro que o Commander Flex Overland topo de linha, e também não faz sentido hoje em dia por estar desatualizado você adquirir um Tiguan R-Line. Afinal, ele pode até andar mais, mas gasta muito mais, e todos sabemos que no Brasil já tem lugares onde a gasolina já está custando R$ 7. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Jeep Commander? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta se você gostou do lançamento que era tão aguardado aqui para o nosso país. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho